A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CLOSER Vibele, vibele, vibele Vibele, vibele Vibele Foi aquela do... como é que se chama? Lá no febrão, por causa do carro. E a coisa não tem arranjos. Depois fica espasmada, como é que a gente faz a saúde? As coisas que faz. Já é usada na Ásia há mais de dois mil anos. Estas imagens são... Fica bem para a figurinha. Não sei fazer isto porque tem caros feitos de manita. É. De uma forma muito diferente. Não tem caros feitos de manitação. Claro. Claro! E os dois, quanto é... Isto é um vídeo promocional Agora para o verão Vai para o verão Como a comer maçãs? Como é que todos os dias comem uma maçãs? Portácio Portácio Agora tem que ser com a pé Isto é bem para lavar Faz parte, todo terreno, maravilha Que cheiro que isto tem O que é que te manda vir agarrada a mim? Isto é bom Já tínhamos saudades disto, mas esta foi sempre a mais mole de todas, não foi? Foi Quanto mais passarem, ai que eu estou a ver uma pessoa dentro d'água Olha, há de ser difícil Neste caso, dentro da lama Bem, apanha numa posição engraçada, com a perna toda alçada É o Fernando cara que ia ser engraçada É, não se calme de nada Aqui a devorar o seu patente é um pequenininho Temos lá umas novas Temos lá umas novas Isto é... isto é... isto é... isto não se faz É, não se calme de nada Aqui, faz-lá outra vez Faz-lá outra vez Faz-lá outra vez Aqui na volta, só de ser só daqui Tem que ser por fora Oh, ali na vai Oh, está bem? Está? Escorrega muito aqui a lá Olha lá, dá-lá a mãozinha aqui a Douto mais Vera aí Que é só um gacho chifado O Douto mais Já lá estou, pãe Olha lá uma escorrega ali Vem cá Não escorrega-te Não se calme de nada Obrigada, minha Vem cá 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 Muito obrigada! Patina aí! Está para cima! Alta! 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 Não, 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 não! Comecem a falar agora para subirem aí Que é para chegarem lá acima Com o apetite de almoçada Temos que ir aos jovelins? Esta aqui é a capa prolongada. Mas com calminha. O que? O que? O que? O que? O que? Pô, mas fica picado, senão a gente não sabe fazer pipi na senheira das botas, a pimenta das botas altas. A pimenta das botas altas, a pimenta das botas altas. A pimenta das botas altas, a pimenta das botas altas, a pimenta das botas altas. A pimenta das botas altas, a pimenta das botas altas. A pimenta das botas altas, a pimenta das botas altas.